Essa parte ruim de ir pra academia, parte boa de ir pra academia é ir pra balada com os caras da academia. Porque, porra, eu tava pesando 140 quilos. Imagina chegando na balada, um monte de cara bombado. E eu. Porque isso desperta a curiosidade da mulher, né? Isso desperta a curiosidade da mulher. O gordo é o rico. Ele não precisa emagrecer. E provavelmente o único hétero desse grupo também. E geralmente elas estão certas. Na parte do hétero. E a minha nutricionista falou, Rodrigo, vai pra balada, vai pra balada, mas não bebe. Não bebe porque o álcool, você passa a semana inteira fazendo tudo certo. Aí no final de semana você toma álcool, isso atrapalha o metabolismo, atrasa o metabolismo, isso só vai ser ruim pra você. Eu falei, doutor, mas doutor, eu gosto de beber álcool. E aí chega no final de semana, tô com meus amigos, não posso beber álcool? Mas aí ele fala, não, Rodrigo, vamos sair, vamos. Vai pro bar, não pode beber álcool? Eu gosto de beber álcool. E ele falou, não, não pode, atrapalha a metabolia. Eu falei, porra, mas eu gosto de beber álcool. Ela falou, não pode, porque atrapalha, não pode. Mas os caras tão me chamando, passa a semana inteira, fazendo tudo certo. Levantando a barra de perro sem peso. Aí eu tô lá, chega, não posso beber álcool. Eu gosto de beber álcool. Não pode, porque atrapalha o metabolismo. Faz a semana inteira, tem que levantar o peso, fazer leg press. Seu joelho aguenta. Eu falei, não, eu gosto de beber álcool. Eu não posso beber álcool. Aí ela falou, doutora, peraí, eu tenho uma outra teoria. Outra teoria. Que eu acho que, e é sincero, eu acho que não é o que você bebe na balada, mas é o quanto você bebe pra balada. Porque pensa bem, você fez a semana inteira tudo certinho, foi pra balada. E aí você tem que beber como se não houvesse o amanhã. Porque sempre que você bebe como se não houvesse o amanhã, você vomita. Dali quatro horas, não vai entrar pro organismo e você se divertiu muito. Eu acho que tinha que ser sempre assim, porque sempre que você vomita, sai um pouco da janta, né? Então o processo é bom. O negócio é ir e beber. Beber como se não houvesse o amanhã. E já reparou que sempre que você vomita, sai arroz? Às vezes você nem tá comendo arroz mais. Vomitou. Caralho, arroz aqui, caralho. Caralho, 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 arroz aqui, caralho. Eu não tô comendo arroz, cara. Caralho, arroz aqui, arroz. Caralho, arroz, caralho, cara. Caralho, arroz, caralho. E o homem, o homem é a mulher, vomita de maneira muito diferente. Porque o homem, o homem é mais prático. O homem é prático. O homem fala assim, não tô passando mal. Tequila! A mulher não. A mulher, quando ela vai vomitar, ela precisa de uma amiga. Pra quê? Segurar o cabelo dela. Ou assim, amiga, não tô passando bem. Calma. Vai. Eu ainda não tô passando bem. Ai, amiga, eu vou vomitar de novo. Calma. Vai. Vai. Eu não paro de pensar no Bruno. Por que que ele fez isso comigo? Amiga, quem é Bruno? Meu namoradinho da quinta série. Eu não paro de pensar. Porque a mulher, ela resgata uma emoção lá do passado. Porque ela quer aproveitar aquele momento que ela tá emotiva. E causar todas as emoções de sempre. Por isso que quando você discute com uma mulher, ela desenterra uma coisa lá de trás. Assim, que aparentemente já tava resolvido. Mas não tava. Ela atira e joga na tua cara. Plá, eu ainda lembro. Toma. Memória boa. E eu não entendo a lógica do vômito feminino. Porque a mulher pensa assim. No meu vestido, no meu sapato caro, tá tranquilo. No meu cabelo com velatom, jamais. Que lógica merda é essa, cara? Obrigado.